Bom pessoal, sejam bem-vindos. Geralmente na sexta-feira a gente tem a Sexta Hack aqui no Beco. A gente está gravando a Sexta Hack de hoje, porque eu vou fazer uma apresentação para vocês aqui do nosso projeto novo. E vai ser bem interessante a interação de vocês aí nesse projeto, porque a ideia é a gente construir um ambiente de pesquisa, como eu já falei para vocês lá no grupo. Esse vídeo vai ser disponibilizado no YouTube para quem não conseguiu chegar aqui a tempo hoje, ou não conseguiu vir aqui no horário da Sexta Hack. Eu sei que tem muita gente aí que trabalha na sexta-feira até mais tarde, ou tem família e tal, acaba não conseguindo colar com a gente nesses horários. Então vamos seguindo aí. O nome do projeto é o Project Actops. Então a ideia do nosso projeto aqui é um grupo de pesquisa. Então a gente vai falar um pouco sobre Security Research. Então a ideia é assim, tem muita gente que acha que a ideia de pesquisa tem que estar sempre relacionada à área de segurança. Então se o cara é pen tester, por exemplo, automaticamente ele já tem que ser um pesquisador. Mas não é muito bem assim que funciona. A parte de pesquisa é um pouco mais profunda do que simplesmente a pesquisa que a gente faz no nosso dia a dia de pen teste. Então vocês já conhecem muita gente que faz bug bounty, gente que trabalha com pesquisa de falhas, e trabalha até mesmo como pesquisador. É uma pegada um pouco diferente da nossa pesquisa do dia a dia. Então a primeira coisa que é importante eu dizer para vocês aqui é que a ideia desse projeto não é um curso. Vocês não vão entrar na parada para fazer um curso de alguma coisa. A gente vai pesquisar junto e vai estudar junto. Então a ideia aqui não é vender um curso para vocês e não é que vocês tenham que desembolsar grana. Coisa do tipo, a gente vai estudar em conjunto e a gente vai utilizar aqui o nosso Hackerspace como uma base, um local onde a gente vai conseguir trazer informações e estudar em conjunto. Vocês já vão entender um pouco mais sobre o projeto. Então o projeto Octopus surgiu em uma conversa com os brothers com relação à pesquisa e pesquisa de segurança. porque geralmente o próximo passo, depois que você já é um pentester ou que você já trabalha com o Red Team, já está na área, é você seguir para a área de pesquisa. Então o que o pesquisador vai fazer? Vai encontrar falhas em softwares, em hardware, em qualquer coisa que a gente quiser encontrar falhas. E a ideia é publicar essas falhas, atribuir CVS para essas falhas e tal. Só que tudo isso demanda um tempo de estudo e demanda um conhecimento que não é simples a gente adquirir. Porque a gente costuma dizer que a parte de pentest e tal é o primeiro degrau ali da escada. Porque enquanto você está fazendo um pentest, você está utilizando exploit que outras pessoas criaram. Você está utilizando falhas públicas. Muitas vezes a gente acaba achando zero days em determinado software. Principalmente quando a gente fala de clientes que a gente está atendendo. Às vezes o cara tem um equipamento X lá e a gente vai fazer um teste, acha uma falha naquele equipamento por conta do pentest e aquela falha nunca foi documentada e tal. Só que o próximo passo depois do pentest é a gente começar a seguir na busca de vulnerabilidades em produtos, em softwares e etc. Então só para me apresentar um pouquinho para vocês aí, para quem não me conhece. Meu nome é Victor de Queiroz, meu nome é CatX003 ou C41TX90 ou qualquer coisa que venha depois do gato ali é lixo de memória. Eu sou pentester hoje, eu já fui líder de operação de Red Team na BRF. Atualmente eu trabalho no Banco Itaú como pentester, é web e mobile. E a área de pesquisa é uma coisa que eu tenho por hobby, não é o meu dia a dia, eu não sou pesquisador, não sou contratado como pesquisador de produto e não é esse o meu objetivo agora. Até porque isso demanda um estudo que eu ainda não estou nesse nível. Então eu só trouxe uma apresentação de quem sou eu aqui para vocês porque eu estou à frente do projeto. E aqui no Beco do Exploit, para quem não sabe a gente tem um hackerspace aqui no Beco do Exploit, que é o nosso Hacking Club, o HC do Beco. E eu sou o presidente do HC, a gente usa esse coletinho aqui, tem algumas coisas aqui que a gente não pode nem abrir para vocês sobre o grupo, que é só com vocês participando que vocês vão acabar conhecendo mais sobre o nosso grupo privado. E a ideia do grupo de pesquisa, o projeto Octopus, ele surgiu para a gente conseguir trazer o pessoal que quer estudar para dentro do grupo e a gente conseguir evoluir junto para um nível onde a gente consegue chegar em um nível de pesquisa. Então só para falar um pouco do meu background aqui, a minha formação foi de análise de sistemas, eu não fiz ciência da computação como eu gostaria de ter feito, na época eu precisava fazer faculdade e trabalhar ao mesmo tempo, então a ciência da computação era integral. Então eu gostaria de ter feito por conta de iniciação científica e ter seguido por caminhos de pesquisa, desde aquela época acabou que não consegui. Então eu fiz análise de sistemas, depois fiz alguns outros cursos e tal, como por exemplo uma extensão de guerra cibernética e terrorismo. Eu fiz pós-graduação de ethical hacking, tenho pós-graduação também em crimes cibernéticos e o MBA de gestão de cyber security. Tenho algumas certificações, como estou mostrando aí para vocês, até o momento eu tenho CRTP, que é Certified Rating Professional, SWP, que é de wireless da Offensive, Pentest Plus, Certified Ethical Hacker Practical, que é a prova prática do CH, não é a prova de teoria. E tem mais algumas aí que estão no Pent, que eu não vou dar spoiler para vocês, que acompanha o canal aí, que daqui a pouco vai sair alguns reviews aí, de umas provas que eu estou fazendo até o final do ano aí. Mas a ideia aqui não é ficar falando de currículo. Por que eu trouxe um pouco do meu currículo para vocês também? Para mostrar que eu estou na fase de Pentest e não na fase de pesquisa. Então, se alguém que está assistindo a gente aqui vai participar do projeto e pensa, mas será que eu estou no nível para entrar em um projeto de pesquisa? Muita gente que vai entrar aqui com a gente está em um nível não muito alto de cyber security, vai ter gente que vai estar em um nível mais alto, vai ter gente que já está em um nível de security research. mas a ideia aqui nesse projeto é que a gente vai guiar o estudo da galera e todo mundo vai iniciar. Quem está iniciando já vai iniciar com um checklist do que estudar e quem já está mais para frente também vai se ajudar compartilhando conteúdo e assim a gente vai conseguir fazer o grupo rodar. E a ideia é que depois que a gente tiver um nível suficiente para iniciar um projeto de research mesmo, pegar, sei lá, procurar falha em kernel Linux, procurar falhas em frameworks, pegar frameworks de MVC e tal e procurar falha, produtos de mercado até se a gente quiser, até entrar em programa de bug bounty, o que vocês acharem que vocês querem fazer com relação à pesquisa. Mas a ideia do grupo é que a gente faça isso em conjunto, porque é muito difícil de saber o que estudar sozinho, não sei se vocês têm essa dificuldade também, mas eu já tive muito tempo batendo cabeça sobre para onde ir e eu não tinha o que eu estou tentando proporcionar para vocês. Então, eu acho que a gente se ajudando, a gente vai conseguir sair do outro lado de um jeito mais elegante, sem ficar se estressando. Então, a ideia aí do security research, que é um, como eu estou dizendo para vocês aqui, seria um próximo passo depois de pentest, etc. Aí você pode estar pensando, cara, mas eu não sou nem pentester ainda, será que vale a pena entrar no grupo de research? Tipo, não tem problema que não seja pentester, que não trabalhe na área, pode trabalhar com outra coisa. A ideia é que, assim, para entrar no grupo, você vai ter que estar a fim de estudar, porque a gente vai estudar em conjunto e os projetos de pesquisa vão acontecendo de acordo com a evolução do grupo. Então, pode ser que tenha uma galera que já está evoluída, que já vai começar algum projeto de pesquisa, já vai começar a publicar CVR, e vai ter uma galera que ainda está lá no começo, que está, tipo, pô, estudando protocolos, ainda não sabe nada de nada, enfim, não tem problema. Se você tiver a fim de estudar e tiver a fim de participar, não deixe de se inscrever no form, que eu vou mandar daqui a pouco aí, para a gente poder seguir em conjunto aqui com o nosso rolê aqui de estudo, beleza? Então, vou dar uns exemplos para vocês aqui de algumas vagas aí de security research, que talvez algumas pessoas não saibam que existe, de fato, um mercado para pesquisador de segurança. Então, assim, cara, desde quem fabrica software de, sei lá, antivírus, software de firewall, ferramentas de segurança precisam, né, de pesquisadores de segurança para tentar subverter os produtos que eles fabricam, né, como outros caras aí que produzem, cara, qualquer tipo de equipamento que é produzido hoje, está suscetível a falhas. Então, existe um nicho de mercado para quem é pesquisador da área de segurança, e você consegue trabalhar com isso. Só que eu vou mostrar aqui para vocês que não é um negócio tão simples quanto parece, né. Então, até deixei um exemplo de uma vaga aqui, né, cara, ó, isso aqui é uma vaga para júnior, de pesquisador de segurança, para a Samsung, a vaga é aqui no Brasil, tá, e você vai trabalhar remotamente, né, para essa vaga aqui. Daí você pensa, pô, júnior, né, júnior dá para encarar. Só que daí você vai ver aqui o que precisa para a vaga aqui, ó, os caras estão pedindo mais de sete anos de experiência com cyber security, e olha o tanto de coisa que você precisa saber aqui, ó, cara, é, bibliotecas de machine learning, ó, scikit learning, MATLAB, são bibliotecas aí de machine learning em Python, tem que saber R, ó, tipo, provavelmente deve ter alguma coisa de mineração de dados, pá, ó, C++, né, e C também Python, Java, e tipo, aí você pensa assim, cara, pô, é uma vaga de júnior e o cara está pedindo tudo isso, tá ligado? Tipo, olha as responsabilidades aqui que estão atreladas, né, a essa vaga. Então, onde eu quero chegar mostrando isso para vocês, né, que quando a gente fala de pesquisa de segurança, o nível ele é bem mais elevado do que simplesmente um penteste utilizando aí exploits públicos, né, então, é claro que assim, startando esse projeto com vocês, eu não estou esperando que a gente vai botar um monte de maluco aqui que tem um nível altíssimo e a gente vai sair publicando CVE já na primeira semana, tá ligado? Não é isso que eu estou esperando de vocês e nem de mim, que eu também não tenho nível para isso. Então, a ideia do grupo é a gente guiar os estudos e a gente conseguir direcionar o caminho, né, para security research e vai ajudar quem está começando e vai ajudar quem já está aqui na caminhada aí de Red Team e está querendo seguir aí para a área de pesquisa, né, desenvolvimento de malware e etc. Então, a gente tem, no nosso Hacking Club aqui, tem uma galera da pesada aí que faz parte do grupo, que nem aparece lá no Open, vocês nem sabem que essa galera faz parte do grupo, mas a gente tem apoio de uma galera da pesada no grupo, então, tem para onde a gente crescer, tem como escalar essa ideia do que estudar. Então, é isso que eu quero trazer para vocês, né, um ambiente onde a gente consegue guiar os estudos aí. Então, tem outro exemplo aqui de uma vaga, que essa aqui já é para sênior, né, então, aqui é uma vaga na Apple, que é remota também, e, ó, aqui, tipo, está pedindo para você ter conhecimento aí de processadores, né, x86 e ARM e tal, engenharia reversa, então, fala que experiência em desenvolvimento de plugins para AIDA Pro e GH Hydra e etc. Então, tipo, são coisas que a gente acaba esbarrando nos estudos e acaba nem focando muito nisso e pensa, pô, não, não é isso que o mercado vai pedir de mim, né, mas existem vagas que pedem esse tipo de coisa. Então, se você tiver o interesse de se tornar um pesquisador de segurança, né, e atuar com esse tipo de coisa, a ideia do grupo é conseguir te levar até isso, né, ou se você quer só pesquisar porque você curte estudar e você está direcionando para um caminho onde você quer ter umas CVS publicadas e etc., então, é, eu acredito que seja para você também o nosso rolê aqui. Então, antes de explicar para vocês um pouco aqui sobre como vai funcionar, né, o nosso grupo, é, assim, não, novamente reforçando, eu não estou aqui para vender curso para vocês, não estou aqui para oferecer treinamento, vocês não estão entrando num local onde vai ter aula para você seguir aula 1, aula 2, aula 3. Basicamente, é, no nosso grupo vai ter tópicos de estudo e a gente vai compartilhar conhecimento. Então, é, a ideia é assim, pô, a gente está estudando, é, binário exploitation. Então, tipo, cara, é, a gente vai compartilhar conteúdo sobre isso, vai baixando o nível junto, vai estudando junto e cada um que achou, ó, achei uma parada legal, pega e joga lá. Então, tipo, a gente vai criar birds relacionados a alguns assuntos, por exemplo, lá, tem uma bird de redes lá, vai ter uma galera compartilhando conhecimento sobre redes, pá. Então, a ideia é a gente conseguir fazer esse grupo escalar a um nível que a gente consiga fazer publicações de CVE e tal e, de fato, tocar, né, o grupo de pesquisa. Então, só para vocês saberem como que vai funcionar aqui o nosso, o nosso start aqui do, do grupo, é, essa apresentação é só uma introdução do que que vai ser, do que que é o projeto Octopus, né, é, vai sair um edital, logo, logo, provavelmente, talvez se não sair hoje, talvez saia até, no máximo, terça, quarta-feira, aí, da semana que vem, é, vocês vão poder acompanhar aí no edital, é, o que que, qual que é a proposta, tudo certinho, né, a gente vai escrever ali, ó, algumas coisas, é, tudo que eu estou explicando para vocês, né, a gente vai formalizar tudo isso nesse edital, explicar o que que é o grupo, até para a gente poder dar um start, de fato, no grupo, né, a gente ter ali um, 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 uma documentação sobre o que que é o grupo, né. Esse exame teórico que a gente vai fazer aqui não é nada muito cabuloso, mas a gente vai fazer uma provinha, porque, assim, é, a gente está querendo evitar aquela galera que só quer sugar o conhecimento e não vai trazer nada, então, tipo, você pode pensar, pô, mas será que eu estou no nível de fazer uma prova? Pelo menos tenta, se você não conseguir, mas se você tiver muita vontade mesmo, troca uma ideia no privado com a gente aí, que a gente vai ver o que faz, mas esse exame vai rolar, a gente vai passar uma provinha para vocês aí, que a gente já está elaborando essa provinha, é mais para, tipo, nivelar, né, o, 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 o grupo, para saber quem, qual que é o nível da galera que está entrando no nosso grupo de pesquisa, então, também não adianta nada chegar um cara aqui que é, sei lá, advogado, não sabe nem formatar uma máquina, tá ligado, e querer entrar num grupo de pesquisa de, de segurança, não vai rolar, né, você tem que ter pelo menos um background de TI aí, saber, pelo menos, programar alguma coisa, fazer um crude, pelo menos, né, enfim. Essa entrevista técnica é seguindo a mesma pegada aí da, para saber qual que é do cara que vai entrar no grupo, então, a gente não vai, não vai espancar ninguém aqui de, de o cara ter que chegar aqui e explicar coisas muito cabulosas, não, a gente só quer trocar uma ideia para saber o nível técnico, e assim como, primeiro vem o exame teórico ali, para a gente poder diminuir, né, a fila aí de muita gente, para, para entrar nessa primeira leva do grupo, e a entrevista técnica, que é mais para a gente poder trocar uma ideia, mesmo em saber qual é, né, das pessoas aí. Essa entrevista pessoal, ela é importante por quê? Porque como já é de praxe aqui no, no, no Hacking Club, né, a gente não, não aceita qualquer pessoa no Hacking Club, inclusive o nosso Hacking Club, ele é invite only, então, essa entrevista pessoal, ela serve para saber com quem que a gente está conversando, porque, tipo, saber se as ideias da pessoa que está entrando no grupo, de fato, fazem, batem com as nossas ideias, né, a gente não quer ninguém aqui com ideias, né, de crime cibernético, etc, que a gente não está aqui para isso, né, e é para isso que serve a nossa investigação social também, que é mais no sentido de saber quem é que está colando com a gente mesmo, não é nada demais, até quem não se sentir confortável com isso, pode ficar bem tranquilo, que é, tipo, mais para saber se o cara que está andando com a gente não está cheio de processo, pá, e vai entrar no grupo e fuder com o grupo, né, não é essa a ideia. E aí a gente parte para a nossa iniciação aqui, então, que seria, né, já de fato, dar acessos aí para o nosso grupo e tal, que a gente vai ter algumas plataformas aí para a gente poder fazer algumas coisas colaborativas, então, por exemplo, a gente está estudando aí o desenvolvimento de exploit para determinada tool aí, então, tipo, a gente vai fazer isso colaborativo, porque não adianta cada um fazer um negócio e não conversar também, que aí o negócio não vai para frente, então, enfim, a gente vai seguir aí com como é que vai funcionar a parada mais adiante, beleza? Só para não ser muito prolixo aqui e não ficar repetindo a mesma coisa aí para vocês. Esse aqui é o endereço do Forms, que a gente criou aqui só para vocês se inscreverem ali, e o Forms é só para vocês passarem o endereço de e-mail de vocês e o nick que vocês utilizam aí, né, fazer uma apresentaçãozinha bem básica aí de quem são vocês, só para a gente saber aí se vocês estão afim, não estão afim. E quem estiver pensando assim, pô, será que eu tenho nível para entrar na parada, né, se inscreve do mesmo jeito, tá? Que vai ter uma galera que está no nível mais iniciante, a gente vai direcionar o estudo dessa galera, Então, se você está aqui porque você quer estudar, não deixa de se inscrever, que você vai poder compartilhar conhecimento com a gente da mesma forma e vai crescer aí com a gente da mesma forma, beleza? Então, é... Só para finalizar rapidão aqui, o nosso grupo aí do Hacking Club, ele faz parte do Beco do Exploit, o Beco do Exploit é a nossa comunidade virtual aí que vocês já conhecem, vocês estão aqui, provavelmente vocês vieram ou do canal do Telegram, ou então vocês estão assistindo a gente aqui no YouTube, no YouTube, então isso aqui foi uma apresentação bem rapidinha do que é o nosso projeto aí, só para a gente poder trocar uma ideia mesmo, beleza? Então, espero que vocês participem aí, que a gente tem um desafio bem grande aí nas mãos aí para fazer funcionar esse grupo, e eu estou bem animado. Tamo junto?